Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e essa é a nossa apostila de instalações elétricas. Hoje é o dia 26 de novembro de 2024. Neste momento são precisamente 21 horas e 59 minutos. Já faz bastante tempo que nós gravamos o episódio anterior de número 29, no dia 14. Agora estamos no episódio 30. Nós demos esse tempo por ocasião de uma gripe que impossibilitou a gravação dos episódios. Então agora vamos retomar de onde nós tínhamos parado. Vamos carregar aqui o Word. Vamos ver aqui. Então tínhamos parado aqui, estávamos vendo a chave de partida compensadora. Só que aqui nós temos duas topologias com três contatores. Nesta topologia aqui, vamos subir aqui a barra. Nesta topologia aqui, o K3 fecha o curto-circuito aqui, para fechar a estrela do autotransformador. Você pode até ligar no Terra também, esse ponto aí. Agora aqui é diferente. Aqui o fechamento está sempre feito, mas o K3 agora seleciona esse retorno. Aqui, mas nenhuma dessas três formas é ideal. O ideal é juntar as duas. Mas aqui, nessa topologia aqui, nós temos K1, K2 e K3. Agora vejam aqui que esse circuito de comando aqui, ele serve para os dois. Serve para esse ou para esse aqui, porque muda apenas aqui o circuito de comando. O K1 e K2 aqui tem a mesma função nos dois. E para o circuito de comando, tanto faz se o K3 aqui, ele está nesse ponto aqui, no circuito de força, ou aqui, tanto faz. Então é o mesmo circuito de comando aqui. Vamos até escrever aqui, que é para as duas topologias aqui. Vamos colocar aqui. Topologias 1 e 2. Pronto. E no episódio anterior, então, nós fizemos a análise aqui. Ok. Então agora vamos prosseguindo. Agora, aqui é um outro exemplo. Só que aqui ele fez diferente. Vamos ver aqui. Aqui, ele usou uma autonumeração. Mas aqui, seria o K3 anterior. Ele fecha o curto aqui. Aqui seria o cinto da estrela, do autotransformador. Então aqui seria igual ao que tinha antes lá. Seria a topologia 1 aqui. Mas o que mudou aqui foi esse circuito aqui. Então aqui ele está diferente. Mas vai funcionar também. Só que, não vamos agora analisar isso aqui, senão vai ficar muito cansativo, né? Considerando que a gente... Só que, deixa eu só ver aqui. Está cortando aqui o meu rosto aqui. Vamos tentar melhorar aqui. Considerando que a gente já analisou esse daqui. Mas não é muito diferente. Aqui não. Aqui você tem a botoeira que você aperta para ligar aqui. E vai ter aqui o contato de selo aqui também. Aqui é o C1. Então, não é muito diferente não. Mas aqui está o relé temporizador estrela triângulo. Então, aqui a gente usa uma chave NF aqui. Desse relé aqui, D1. Aqui parece que não tem mais nenhuma ocorrência de D1 aqui. Ok. Opa, só que eu acabei pegando aqui o dedo aqui. Já aqui é o T1 aqui, né? Que é o relé temporizador estrela triângulo. Bom, aqui também ele usou aqui... Não, não. Aqui está a bobina dele aqui. Está nesse ramo aqui. Está diferente. E aqui ele vai usar essa chave aqui. Vamos ver aqui. Parece que ele trocou aqui a hora. Ele colocou isso daqui aqui nesse ponto. Mas não. Mas está bem diferente porque... Dá para perceber aqui o relé temporizador aqui. Ele está alinhado nesse ramo aqui. Nesses dois ramos aqui. Perdão. Onde está a botoeira. Aqui está diferente. Onde está a botoeira de ligar. Aqui tem só esse ramo aqui. Essa chave aqui do T1 está aqui. Está no outro ramo. Mas vai funcionar também. Mas não vamos analisar não. Senão vai ficar muito cansativo aqui. Mas se bem que dá para analisar. Vamos ver se dá para ir rápido aqui. Você aperta o botão aqui. A corrente começa a descer aqui. Essa chave NF aqui. Porque não ligou o temporizador aqui. Então ela está fechada aqui. O C2 aqui está desligado. Essa chave fechada vai conduzir. Então vai energizar o C1. Que é esse daqui. Então primeiro que eu vou fechar o curto. Aqui faz a ligação estrela do autotransformador. Aqui energizei. E agora aqui. Eu vou. O C2 está desligado. Então aqui. Vai passar a corrente aqui. Vai energizar o meu relé temporizador. Aqui. Ok. Agora. Eu liguei o C1. Então aqui. Onde tiver C1 aqui também. Tem o C1 aqui e aqui. Então aqui. Eu vou energizar aqui. A corrente vai descer aqui. Mas não vai passar aqui. E aqui não tem ligação. Aqui não tem a bolinha aqui. Esse C1 aqui também vai desligar. Aqui ó. Então vai desligar o C2 aqui ó. Então eu vou garantir que eu não vou. Por enquanto aqui. Eu não vou ligar. Por esse lado aqui. Estranho né. Ele desligou o C2 aqui. Que estranho mesmo. Porque a chave é NF aqui né. Desligou o C2. Aí o que vai acontecer. Vai ter a temporização. Temporização. Ah não. Mas espera aí. Tem que ver qual que é esse daqui. Se ele vai fazer já esse contato aqui. Bom. Mas tem que fazer né. Porque tem que ligar que eu estou subindo no início né. Tem que fazer imediatamente isso daqui. Aí depois que ele terminou a temporização. Vamos ver aqui. Ah. Mas aqui eu vou desligar o C1. Vamos devagar aqui. Gente. É difícil né. É difícil energizar isso aqui. Agora eu tenho que energizar aqui o C1 aqui ó. Imediatamente aqui ó. Eu tenho que energizar aqui. Então isso daqui não vai poder aqui abrir aqui ó. Então isso daqui vai ser depois da temporização. Energizar o C1 aqui ó. Fechei isso aqui. Agora. Mas o C2. Tá. Aqui ó. Quando eu energizei o C1. Essa chave aqui vai abrir. E vai desligar o C2. Agora. Essa chave aqui ó. Também vai fechar aqui ó. Ah. Agora vai energizar o C3 aqui ó. Energizar o C3. Aqui é o que vai fazer essa ligação aqui em cima. Aqui ó. Então aí a corrente desce aqui. E por aqui. Por esse lado aqui ó. Eu tenho que pegar aqui a parte transformada. Que é o proporcional. Energia do C3. Fechei isso aqui ó. O C2 tá desligado. Então eu tenho o selo aqui. Esse aqui tá ligado. Como eu não liguei o C2 ainda. Então eu vou manter contato aqui ó. Então aqui ó. Aqui vai ser o selo para C3. Ok. E aqui eu vou fechar aqui também. Que vai ser o selo aqui ó. Desse botão aqui. Da botoeira. Agora terminou a temporização. Aí eu vou abrir aqui. Aí eu vou desligar o C1. Desliguei aqui ó. Esse fechamento aqui. Desliguei o C1. Ok. Aí então desliguei aqui também. Então aqui ó. Eu vou desligar aqui o C2. Desliguei o C2. Ah. Mas aqui tá mal feito gente. Ah gente. Aqui ó. É NF e NA. Aqui ó. É o SPDT. Gente que mal feito que tá aqui. Ai ai. Que loucura hein. Que loucura aqui. E também tem que saber se ele vai ligar isso aqui imediatamente ou não. 16, 18. Tem que ver se isso aqui é antes ou depois aqui da temporização aqui. Caramba gente. Caramba. É não, não. Mas ele não pode desligar isso aqui. Senão não vai fechar aqui ó. Então realmente a minha suposição tá correta mesmo. Então depois que terminar a temporização. O que ele vai fazer? Ele vai ligar aqui ó. No 18 aqui ó. Só que tá ao contrário isso daqui né gente. Tá ao contrário que é o 15. De 16, 18. Desenharam errado aqui? Será? Então mas eu vou fazer a ligação do 15 com o 18 aqui. Aqui. Aí o que que vai acontecer? O C2 tá desligado. Só que eu vou ligar aqui ó. Agora como é que eu vou ligar o C2 aqui ó. Então primeiro eu tenho que desligar o C1. Quando eu termino a temporização aqui ó. Terminou a temporização ele vai desligar o C1 aqui. Aí desligou aqui o C1 que vai abrir aqui ó. Vai desligar o C3 aqui. Ok. Aí ele desenergizou o C1 aqui também. Agora tem que ligar o C2 aqui. Cadê o C2 aqui ó. Então aqui ó. Desligou o C1 aqui ó. Fiz esse contato aqui ó. E aqui ó. Eu liguei aqui ó. Agora aqui ó. 16. Como é que é essa ligação aqui gente? Vai ser aqui né. O INA aqui ó. Aí o que que vai acontecer aqui? O C1 tá desligado aqui. Não passa nada aqui. Tá bem estranho esse desenho aqui. Eu tenho que ver se ele abre ou fecha isso aqui no início aqui né. Se a gente pegar aqui ó. Vamos ver aqui. Esse nosso C2 aqui. É T1 aliás aqui. O T1 aqui. A gente tem essa chave aqui ó. 15 e 16 aqui ó. 15 e 16 aqui ó. Vamos considerar que é a mesma chave aqui. Cadê o T1 aqui ó. É energização do temporizador T1. Ah então. Mas quando eu energizei o T1 aqui. Ele não mexeu na chave 15 e 16. 15 e 14 aliás. Aqui ó. Após o término da temporização. Aí sim ele vai acionar aqui a chave NF T1. Que é o 14 e 15 aqui ó. Após o término. Então o 14 e 15. Meu mas que diabos. Aqui ele usou outra numeração aqui. Então deve ser esse aqui. Vamos supor que seria esse daqui ó. 14 e 15. Seria esse daqui. Mas aqui a minha NA. Tá muito estranho né. Tá muito, muito estranho isso daqui. Então como a gente não tem informação aqui. Então não vamos arriscar não. A gente precisaria ter mais informações sobre essa chave aqui ó. Sobre esse releto temporizador aqui ó. Porque parece que é um outro modelo aqui. Infelizmente. Vamos lá. Então aqui ó. Vamos seguir adiante aqui ó. O circuito pode ser melhorado por meio da adição de um corte com trator K4. A função de K4 é isolar o autotransformador após a temporização. Uma tensão aplicada ao secundário do transformador. Pode gerar uma corrente elétrica em seu interior. Professor Everton Moraes aqui. Então aqui ó. Se eu tiver isso aqui ó. Sempre ligado aqui ó. Como tá aqui. Então o que vai acontecer aqui. É que. Vamos ver aqui. A corrente aqui é ela. O K1 tá ligado aqui. Ela desce aqui. Vamos ver aqui. Eu liguei aqui. O K2 e o K3 aqui. Só que. Qual que seria aqui? Vamos ver aqui. Aqui ó. Se eu desligar. Isso aqui ó. Aqui nós temos um problema. Porque se eu desligar o K2 aqui. A corrente é dessa aqui ó. Então eu vou ter uma tensão aqui ó. Então eu vou ter um consumo de energia elétrica aqui. Mesmo que a corrente esteja desligada aqui ó. A corrente entra pelo secundário aqui ó. E vem aqui ó. Por essa ligação. Por esse fechamento aqui. Então. É. Mesmo que esteja aberto aqui. Então o ideal é abrir aqui e abrir aqui também. É o que ele faz aqui. Vamos lá. Aqui. Então esta topologia é a junção das topologias 1 e 2. São usados quatro contatores. Vamos alinhar aqui. Então eu tenho o K1 aqui ó. Que é o principal usado na conexão direta. K2. Liga as fases da rede aos terminais do autotransformador. K3. Efectua o curto-circuito do notap 0%. E o 4 liga as fases que é saindo do autotransformador ao motor. Então aqui seria o primário. Então aqui seria o secundário. Então aqui nós temos as duas situações aqui. Com a tensão reduzida, temporalização e andamento. Então é bem parecido aqui. Vamos colocar aqui. Eu tenho dados concurseiros. Porque isso aqui costuma cair nos concursos públicos. Vamos ver como é que está a minha voz aqui. Se não está estourando nada aqui. Não, deixa eu ver aqui. Se não tem alguma outra fonte de áudio aqui na OBS. Na tensão reduzida, K2 é acionado depois do acionamento de K3 e de K4 para garantir que o autotransformador somente seja analisado. Após sua correta configuração. K3 e K4 são analisados simultaneamente. Então o K2 é o mesmo desses anteriores aqui. É o mesmo aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui. K2, K1 e K2 têm a mesma função nas topologias 1 e 2. Vamos lá. K3 e K4 são acionados simultaneamente. Para evitar curto-circuito no autotransformador, K3 e K4 são desligados antes do acionamento de K1. E K2 é desligado depois do acionamento de K1. Porque o acionamento de K1 precisa do contato de selo de K2. Como a gente vai ver na figura lá? O contador K3 é analisado antes de K2? Espera aí. Dessa forma, os contatos de K3 são fechados sem analisação, aumentando sua durabilidade. Bom, assim está muito jogado. Vai ser melhor entendido quando a gente vê a figura aqui. Aqui está. A chave compensadora aqui com 4. Eu acho que talvez até compense colocar essa figura antes. Se bem que aqui ficou tão bacana, pessoal. Aqui fica na mesma página. Então, vamos deixar assim mesmo. Então, vamos ver aqui. Aqui estão os fusíveis das fases. Aqui é o K1, que é o principal. Então, aqui tem aqui o relé térmico. Junto com ele aqui. Ok. Aí aqui é o K2 e o K3. O K2 aqui é o principal, quando é a chave, quando é tensão reduzida. Aí o K3. Cadê o K4? Aqui está o K4. Aqui está. Vamos ver aqui como é que está aqui. 18 minutos. Então, agora aqui a gente vai ter que fazer aqui a explicação aqui, né? Explicação cronológica. Agora é aquela loucura lá, né? A qual já estamos acostumados. Acostumados, né? Acostumbrados. Aqui, vamos ver aqui. Cadê ali aquelas sequências? Roubaram. Cadê aquelas sequências lá? Vamos lá. Pincel. Pincel. E vamos lá. Agora aqui, se... Isso aqui, eu deixei em amarelo aqui. Então, é alguma pendência que ficou. Então, vamos lá. Aqui, explicação cronológica. Vamos ver aqui uma coisa aqui. Como é que está o anterior aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó. Processo da ligação com tensão reduzida. Vamos só. Não, gente. Vamos lá. Vou colocar sem formatação. Pô, mas o Office aqui, ele é chato, hein? Ele é encruado, hein? Caramba, gente. Então, vamos lá. Aperta o botão, né? S1. 13 e 14. Eu quero pegar aqui sempre, aqui, a comparação, aqui. Então, etapa 1, acionamento manual. Eu acho que eu vou copiar isso aqui, porque eu acho que vai ser bem parecido, viu? Vamos ver aqui. A gente vai eliminando aqui embaixo. Então, aqui está, bom. O acionamento manual da botoeira NA. Então, a botoeira NA, que ele chamou de S1. NA S1. 13 e 14. Está um pouco diferente aqui, né? A numeração aqui. Aí, eu apertei aqui. Então, a corrente vai descer aqui. Eu vou energizar aqui essas duas bobinas, aqui. Do K4 e do K3, aqui. Vamos ver aqui. Então, eu vou energizar aqui o K3 e o K4. Então, aqui... Essas etapas seriam simultâneas, né? Coloquei só na ordem aqui numérica. O K4. Ok. Eu acho que compensa a gente até desprezar aquela explicação anterior lá. Agora, aqui... Então, eu energizei aqui essas duas... Aqui tem um disjuntor, né? Deixa ele quieto aqui. K3 e K4. Então, agora, vamos procurar aqui, ó. K3 e K4. Porque eu tenho dois contatos auxiliares aqui, eu dou K3. E tem algum do K4? Não, né? Não tem nenhum do K4. Então, eu vou acionar os três auxiliares do K3. Cadê aqui, gente? Aqui. Já estava na ordem aqui, né? 4 e 5. Vamos lá. É 1NF e é 1NA aqui, né? Vamos começar por esse daqui, ó. Que é o 13 e 14. 13 e 14. Agora, o NF. O NF aqui vai ser quem? É 11 e 12. 12. Ok. Então, ao fechar... Essa chave aqui... Eu energizo K2, aqui, ó. Energizo K2. Eu falei que seria parecido. 6 aqui. Energização do contator K2. Agora, tem aqui algum do K2, aqui, ó. Está aqui, ó. Tem só esse daqui. Ah, não, tem esse daqui. Não, não. Aqui não, aqui é a bobina. Então, a chave NA do K2, aqui. Aqui. Então, a numeração aqui. 13 e 14. E que é o selo, aqui, né? Então, ele vai agir como um selo. Aqui, ó. Vai fechar essa chave aqui. K1 está desligado. Vai ter contato. Então, ele vai manter K2 energizado. Vai manter K2 energizado. Agora... Só aqui. Ah, então. Mas, olha só. Então, aqui está fechado o contato aqui, ó. Então, aqui também. Só que isso aqui é uma linha, aqui, ó. Então, a alimentação vem para cá. Esse K3, aqui, 13 e 14, também vai agir como selo, né? Esse 13 aqui. Esse 13 e 14 aqui. Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. Vamos lá. Então, aqui vai ser selo para K3 e K4. Agora, esse NA, K2, 13 e 14, aqui, é o selo para K2. Mas, o tudo também, né? K2, K3 e K4. Então, o que eu tenho aqui é esse contato de selo, aqui. E esse daqui, ó. Dois selos, aqui, ó. Ok. Perfeito. Então, aqui, ó. K4, K3, K2 vão permanecer ligados, aqui. Ficou bem organizado isso aqui, né? Ficou bem organizado aqui. Bem feito aqui. Agora, vamos ver aqui onde foi que nós paramos. Só que tem mais uma aqui, ainda. É o... Esse NF do K3, aqui. Esse NF aqui do K3, aqui. Quando eu energizei aqui, ele aqui. Eu vou desligar o K1, aqui. Vamos ver aqui. Então, aqui, ó. É... É... Etapa 0,6, aqui. K1 é mantido desenergizado. Pronto. Graças a esse NF aqui, ó. Pronto. Agora, considerando que isso aqui foi bem rápido, aqui, em comparação com a temporização. Então, aqui, eu tenho a... A energização, aqui, agora... Do temporizador T1, aqui, né? Ah, não. Calma aí. Então, aqui, quando... Quando eu energizo o K2... Quando eu energizo o K2, aqui, já... Fecha, aqui, já energizo o KT1, aqui. Então, aqui, eles chamam de K. Ok, isso aqui mesmo. Pronto. 9... 9, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pronto. Agora, vamos para o término da temporização. Vamos copiar aqui, também. Porque pode ser bem parecido aqui. A gente aproveita aqui. Vamos deixar isso aqui, por enquanto, aqui. Então, no término da temporização. Então, tem essa chave aqui. Vamos ver aqui. Aqui, agora que é... Vai acionar aqui. A chave ENF 5, 5, 5, 6. Do KT1, aqui. 5, 5, 5, 6. Então, acionar o contrato ENF que eu vou abrir aqui. Então, eu vou desligar o K3 e o K4. Então, eu tenho aqui essa... Como eu falei, é parecido, né? Dá para aproveitar tudo aqui. 3 aqui. Eu desliguei aqui o K3 e o K4. Ok. Vamos ver aqui. Agora que vai tudo na sequência aqui, né? Então, agora que é o desacionamento dos contatos aqui. Do K3 aqui. Então, aqui é o desacionamento. Ok. Tirei aqui os dois, aqui. Vamos só pegar isso aqui e trazer para cá. Aqui eu tive que colocar em amarelo, porque ele usou o mesmo nome aqui. Por isso. Por esse motivo aqui. Então, eu desliguei aqui essas duas bobinas aqui. Então, aqui é o K3 aqui. Eu vou desligar. Então, aqui eu vou voltar a fazer esse contato aqui. E aqui eu vou desligar. Aqui. Então, eu desliguei aqui. Então, eu nunca mais volto a ligar o K3 e o K4. Mas o K2 aqui continua ligado. Aqui, o K3 aqui, ó. Quando eu desliguei esse cara aqui, ele vai ligar o K1 aqui, né? Então, aqui ó. Ao desligar esse NF aqui, eu vou ter aqui a energização do contator K1. Aqui. A1 e A2. Ok. Então, ao energizar esse K1 aqui, ó. Eu tenho que ver agora todas as chaves K1. Aqui eu tenho três. Caramba! Quantas chaves aqui, hein? Para o K1. Vamos começar com esse daqui, ó. 13 e 14 aqui, ó. Que vai ser aqui o selo aqui, né? É o selo aqui, né? Então, é o K1 13 e 14. Cadê? O K1 aqui, ó. Igualzinho aqui ao anterior. 6 e 7. Acionamento do contator NA K1. 13 e 14. Que é o selo para K1. Ok. Agora, os outros contatos aqui, ó. Então, com esse daqui, eu vou desligar o K2. Então, aqui, ó. Vamos ver aqui. Então, aqui eu tenho o K1, aqui, ó. Então, os dois NFs aqui, é 11 e 12. Vamos ver aqui. 11 e 12. 11 e 12. A e B. Então, aqui. Com esse daqui, ó. Com o A, aqui eu vou desligar aqui o K2, aqui, ó. A1, A2. Então, eu tenho aqui agora a desenergização do K2, A1, A2. 7, 8, 9, 10. Então, eu já desliguei o K3, K4. Agora, eu desliguei aqui o K2. Ok. Agora, se eu desliguei o K2, aqui, ó. Eu abri aqui, ó. Mas não tem problema, porque esse cara aqui vai estar mantido aqui. Então, eu abri aqui, não tem problema nenhum. Agora, tem algum outro do K2 aqui? Não. Então, eu tenho que abrir o K2, 13 e 14 aqui. Então, aqui, eu já, logo esse daqui, ó. 13 e 14 aqui. Agora, tem esse daqui, ó. Então, quando eu liguei o K1 aqui, ó. Eu vou abrir isso daqui, né. Então, eu vou desenergizar o temporizador aqui. Vamos ver aqui, gente. Então, aqui, ó. É o 13 e 14. O 13... Ah, aqui, ó. 13 e 14 aqui. Pedei aqui, agora aqui. Então, vamos devagar aqui, ó. Então, aqui, energizei aqui. K1. Aqui, acionei aqui esses três contatos auxiliares. Aí, eu desliguei aqui o K2, aqui. E o auxiliar aqui do K2, que está aqui, ó. 13 e 14. Ok, agora, tenho aqui, ó. O K1, 11 e 12 B. Tá, aqui, ó. O K1, 11 e 12 B. Então, agora, que eu vou desenergizar o contator, KT1. Desenergização do temporizador, KT1. E, ao desligar o K1, isso aqui vai permanecer do jeito que está aqui. Mas, ele desenergizou aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Tirou o selo aqui. Então, está tudo desligado aqui. Então, aqui, mas aqui ele volta para a posição inicial. Pronto, né? Então, aqui eu tenho só o... O K1. Vamos lá. Isso aqui eu posso tirar tudo aqui. Vamos lá. É, rapaz, não é fácil não, hein. Mas, vamos tentar mudar aqui alguma ordem aqui. Porque... Eu quero colocar aquelas fotos antes. Então, aqui está a chave de partida compensadora. Vamos separar aqui. Com três contatores. A gente põe... Com quatro contatores aqui. Agora, aqui, vamos colocar ali, aquela figura lá. Vamos trazer para cima aqui. Porque não tem por que deixar só aqui embaixo, né? Vamos lá. Vamos lá. Aqui também, né? Tem essa foto aqui que eu acho que já... Pronto. Vamos lá. Poxa. Maldito formatador automático aqui. Olha só. Vamos tentar por aqui. Pronto. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. CTRL-C. CTRL-C. Por que ele perdeu a numeração aqui? Não, não. Mandei continuar a numeração aqui. Mas agora aqui também está estranho. Por que ele está... Ah, ele tem que dar aqui um espaço aqui, gente. Espera aí. Peço desculpas aqui, porque ele está tentando aqui manter uma harmonia aqui na formatação. Ah, até agora aqui é... Ele ferrou a gente aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Difícil, hein, pessoal? Vamos lá. Vou fazer aqui uma formatação aqui. Olha aqui. Olha. Aí ele fica... Quebrando aqui. Ah, então, mas agora ele já está falando aqui da da terceira topologia. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. É, agora ferrou aqui também. Então, esse daqui vamos colocar depois ali. Ok. Pronto. Agora ficou bem feito aqui. Então, aqui é o quarto tipo aqui. Aqui seria com quatro contatores. Pronto, finalmente terminamos. Que matéria difícil, pessoal. Foram 42 minutos aqui. Vamos lá. Agora a chave de partida suave, que é a Soft Starter. Vamos lá. A utilização de uma chave de partida suave para fazer uma parada suave do motor, Pump Control, reduz a chance de ocorrência de golpe de ariete ou ariete. Aqui, ó. Vamos colocar aqui. Aqui, ó. Vamos colocar aqui. Aqui. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Dos trancos de correntes do acionamento do motor. Vamos ver aqui. Aqui está. Ariete é um personagem, acho que da mitologia grega. Vamos ver aqui. Vamos ver onde é que está aqui. Vamos ver aqui. Não é Aristeu? Não tem aqui. é um personagem aqui eu não quero aquele do He-Man vamos ver o tronco aqui vamos lá é incrível que ele não mostra aqui as imagens que a gente quer aqui vamos lá vamos lá Ariete mas havia esse personagem na mitologia, só que eu não consegui encontrar agora aqui Ariete é uma ferramenta medieval de combate usada para derrubar muros e portões vamos colocar aqui a figura aqui vamos lá conseguimos aqui com uma certa uma certa dificuldade aqui algumas figuras então é esse tronco aqui então ele pega o embalo e aí derruba o que tem atrás eles colocavam essa cabeça de bote de ferro fundido para evitar que a que o tronco se 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 lascasse vamos ver aqui tentando pegar aqui uma outra figura vamos lá copiar imagem aqui está opa é só ver em figura em tamanho grande aqui está bom aqui vamos só a página inicial centralizar aqui é aqui ele não centraliza vamos tentar de novo centralizar aqui agora foi vamos só cadê aqui gente então aqui é o ariete ariete eu não consegui lembrar é é porque esse nome aí mas mas eu li certa vez eu li a respeito disso esse nome aí que é de fato um um personagem mas não deu para para encontrar aqui agora infelizmente então vamos lá cadê aqui gente acho que dá até para aumentar um pouco aqui né para melhorar para vocês é é golpe de ariete é a variação de pressão decorrente decorrente de mudança na vazão em sistemas hidráulicos é aqui vamos lá hidráulicos ou pneumáticos esta mudança abrupta é causada eu só vi aqui uma coisa aqui que temos aqui uma mensagem aqui abertura abertura fechamento de válvulas é por falhas mecânicas de dispositivos de proteção e controle bombas causada vamos ver aqui por falhas mecânicas de dispositivos de proteção vou tirar aqui falhas mecânicas de proteção e controle e por bombas vamos ver aqui esta mudança também pode ocorrer em razão do acionamento abrupta de bombas ou ou pelo desligamento abrupto causado por é causado por queda de energia então vamos lá aqui temos uma figurinha aqui só um minutinho aqui peraí cadê a figurinha aqui está vamos ver aqui vamos ver aqui ok então no momento do chaveamento você vai ter esse problema tem até uma foto que eu encontrei aqui que mostra aqui a peça danificada aqui onde é que está aqui nós tínhamos visto aqui a peça danificada aqui ok vamos lá então mas não abriu aqui vamos pegar uma outra foto então aqui já que está difícil pronto vamos centralizar aqui efeito do golpe de a chave de partida suave gera uma tensão eficaz aqui seria aquela RMS gradual e contínua gradual e de variação contínua na sua saída crescente até que seja atingida a tensão nominal da rede ok a chave de partida é vamos colocar aqui a ação semelhante é feita no processo de desligamento do motor a chave de partida suave encontra aplicação também em sistemas que envolvam ou conforto humano como por exemplo elevadores locomotivas elétricas ônibus elétricos brinquedos de parques parques de diversões você não quer uma aceleração instantânea não é mesmo aqui ó já tinha aquela figura aqui né já tinha aqui ó então podemos colocar isso aqui inclusive isso daqui estava sem a sem a legenda né vamos lá acho que inclusive já já deu o nosso tempo aqui é vamos ver acho que já terminou aqui o nosso tempo ainda faltam cinco minutos a chave de partida vamos ver aqui alguns modelos aqui como é que a gente vai colocar aqui vamos ver aqui a chave de partida suave requer o uso de um circuito eletrônico embarcado vamos ver aqui os valores de tensão são obtidos aqui vou colocar aqui durante as rampas de subida e de descida os valores de tensão são obtidos por modulação por largura de pulso seria aqui o PWM seria o pulse é o widget modula modulation vou zer aqui é o módulo controlador pwm não efetua o seccionamento do motor aqui quem efetua este seccionamento é um contator comum é tripolar né como a gente vai ver então você tem que colocar um contator junto aí alguns modelos possuem bypass incorporado que é o contator aqui né vou colocar aqui este contator tripolar efetua o bypass aqui é no bypass vamos ver aqui o circuito PWM é removido e o motor é ligado diretamente aqui então se tira o PWM então alguns modelos possuem aqui o contator de bypass incorporado alguns modelos permitem ligação dentro do delta então você pode ligar o motor aqui como triângulo também então são 6 cabos aqui alguns modelos permitem programação via comunicação RS232 alguns modelos permitem programação em linguagem LADAR como se fosse uma CLP alguns modelos permitem conexão com rede Modbus RTU alguns modelos permitem conexão com rede Profbus DP ou DeviceNet alguns modelos oferecem suporte para IHM que é interface homem máquina mas vamos ver aqui já deu aqui uma hora aqui é um assunto bem longo mesmo bem vasto então pessoal vamos ficando por aqui e nos encontramos no próximo episódio até mais tchau